Do armador do presente pro armador do passado Armei a rede da vida e me deitei sossegado Pra ver o tempo passar e ao mesmo tempo dar uma espiada de cheio Com toda a tensão caída na linha que marca a vida do ser humano no meio Do lado leste dos anos gravurados pela paz A cem metros vi um monte de sonhos azul e lais E um rio de alegria despejando poesia no mar das inspirações Que vomitava inocência tocado pela essência das flores das ilusões Vi no pináculo do riso a transparência do belo Auxiliar o amor na construção de um castelo Murado de regozijo pra servir de esconderijo pra vida ainda criança Que dava seus passos ternos dos primogênitos invernos do jardim da esperança Do lado oeste da vida vi verezas de cansaços Feitas pelos pés dos anos carregados de embaraços Presenciei a tristeza se banhar na correnteza do riacho da saudade Que arrastava os arquivos guardiões dos negativos das fotos da mocidade Assisti cenas grotescas do filme da impotência Gravadas pelo destino nas páginas da existência O rádio dos desencantos tocava a canção dos prantos chorados pela velhice Que cheia de desenganos pegava o bonde dos anos pro reino da caduquice Depois desarmei a rede da vida pra terminar De viver os últimos dias de vida sem reclamar Das derrotas e tristezas, desânimos e incertezas pelo destino cativo Mesmo de olhos cansados foi bom olhar os dois lados da vida que ainda vivo